Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, porra Quem não gosta de pular muro, pra trair só a mulher É assim que é, é assim que é Se minha filha eu descobri, eu vou meter o migué É assim que é, é assim que é Se minha filha eu descobri, eu vou meter o migué É assim que é, é assim que é Se minha filha eu descobri, eu vou meter o migué Mentira, ô lorota É suas amigas que querem sentar na piroca Mentira, ô lorota É suas amigas que querem sentar na piroca Tenta, neta, 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 neta na piroca Tenta, neta, neta, neta na piroca Quem não gosta de pular muro pra trair só a mulher É assim que é, é assim que é Se minha fiel descobrir, eu vou meter o migué É assim que é, é assim que é Se minha fiel descobrir, eu vou meter o migué João Marconex, porra, ritmo na favela, porra As piranha pede, porra